Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mesmo que nós temos todos os cuidados e precauções, é possível que algum episódio clínico com você ou com alguém da sua família, alguém que você conheça, necessite de um cuidado de urgência ou emergência. E diante dessas situações como essa, é importante que a gente saiba agir corretamente, não agindo na emoção, mas primeiramente vamos raciocinar. Ao dar a entrada em um pronto atendimento, cada situação é triada de acordo com o protocolo de Manchester, onde é avaliado pelo enfermeiro o grau de gravidade e o tempo de espera de um atendimento. Se você não sabe o que é o protocolo de Manchester, eu tenho aqui no meu canal, vou deixar no card, falando somente sobre esse tema que é o protocolo, como é que funciona, como é feito, e em maiores detalhes. Se você quiser assistir, vou deixar aqui. As situações que nós falamos que é situações de emergência, quando a pessoa necessita assistência médica imediata, aquele que é risco potencial de morte, ela deve saber, ou ela deve ser encaminhada ao plantão hospitalar, são aqueles tipos de patologias típicas, como corte profundo, acidente de origem elétrica, picada ou mordida de animais, peçonhentos, queimaduras, afogamentos, até hemorragias, infarto do miocárdio, que é o IAM, dificuldades respiratórias, acesso, no caso, derrâmico, AVC ou AVE, a perda de função, adormência nos braços e pernas, inconsciência ou desmaio, intoxicação alimentar, ou por medicamento também, o hematemese, que nada mais é sangramento, a gente vomita, seca de sangue, imatura, sangue na urina, enterorragia e melena, que são sangue ou hemorragia, que seria um sangramento vivo nas fezes, a grave reação alérgica a algum tipo de medicação, algum tipo de coisa que cometeu aquilo, e a febre alta permanente. Também situações de emergência, convulsões, dores e tensas no peito, abdômen, cabeça, entre outros, agressões físicas que levam a algum tipo de trauma importantíssimo, acidentes automobilísticos, atropelamentos e também quedas. Há situações que nós falamos que situações de urgência, são aquelas situações clínicas ou cirúrgicas, sem risco iminente de morte, que pode sim ter um tempo a mais de espera, mas que precisa ser atendido o mais rápido possível também, que se não for tratada, ela pode sim evoluir a uma complicação mais grave. Então a gente precisa encaminhar para o plantão hospitalar com esses tipos de patologias, como por exemplo, fraturas, luxações, torções, asma brônquica com crise, por exemplo, feridas láserocontusas, causada por alguma compressão ou tração de tecidos, sem grandes hemorragias, transtornos psiquiátricos, dor abdominal, moderada intensidade, retenção urinária em pacientes idosos, a febre maior que 38 graus, pelo menos aí 48 horas, que melhora com antitérmicos, mas ela retorna antes de completar as 4 horas da tomada daquele medicamento, antes do medicamento perder seu efeito. E mais um episódio de vômito até 12 horas. Mas se você ou alguém que você conheça ou convive, ou você convive, estiver passando por alguma forma, algum tipo dessas situações citadas, estar de forma emergencial, sempre ligue para o SAMU 192, tá? Para que o atendimento possa ser efetivado o mais rápido possível. Se forem situações de urgência, aquilo que a gente sabe que pode segurar, ele tem que levar, mas que não necessite imediatamente chamar o SAMU, vamos encaminhar o paciente ao hospital o mais rápido possível, e assim iniciar seu tratamento que deve ser feito. Então, se você tiver dúvidas relacionadas ao assunto, pode deixar nos comentários, que eu vou respondendo, também convido a se inscrever e ativar o sininho, que semanalmente estamos publicando o vídeo sobre enfermagem. Eu fico com vocês por aqui, até mais, pessoal!